A grave crise sanitária enfrentada pelo estado de Santa Catarina voltou a ser foco de debates entre os deputados durante a sessão ordinária desta quinta-feira. Eles chamaram a atenção para a falta de leitos de UTI e para o ritmo lento de vacinação no estado. Nós estamos com mais de 400 catarinenses esperando um leito de UTI. Então, só tem uma solução. Nós tínhamos 400 leitos de UTI em Santa Catarina. Hoje nós temos 1.311 leitos de UTI. Se tivéssemos mais 400, ainda estava faltando, porque não temos um crescimento diário do número de pessoas precisando de leito. E temos um problema. Nós não temos mais profissionais. Nós temos médicos doentes. Nós temos enfermeiros doentes. Então, a única solução é essa agilidade na compra de vacina. A única solução em salvação é a vacina. E nós estamos correndo um risco nesse colapso de que, com o crescimento desordenado, descontrolado que está acontecendo dos casos de covid, com a superlotação dos leitos de UTIs, há, sim, uma possibilidade de, num futuro breve, faltar oxigênio, insumos para a UTI, o caso ser ainda mais desesperador. Diversos parlamentares também defenderam o projeto de lei em tramitação na casa, que trata da compra e logística para aplicação de vacinas. O projeto é de autoria do presidente da Comissão de Saúde, deputado Neudi Sareta, e autoriza a compra direta de vacinas pelo governo do Estado e prevê convênios com a iniciativa privada para vacinação de trabalhadores. A nossa lei aqui, que já foi aprovada na CCJ, encontra-se na Comissão de Finanças e, quem sabe, na próxima semana a gente possa concluir essa votação na Comissão de Finanças e a Comissão de Saúde, para ter uma normatização aqui também em Santa Catarina. Relatamos esse projeto na Comissão de Finanças e apelamos para que ele tenha uma tramitação célere e que o Estado, através desse instrumento, possa, sim, fazer aquisição, já que tem 300 milhões de reais separados para a compra das vacinas, e, assim, imunizar o cidadão catarinense. A deputada Paulinha defendeu ainda a adoção de medidas financeiras para amparo dos setores da economia mais afetados pela pandemia, como bares, restaurantes, pequenos comércios e empresas de eventos de turismo. Nós temos que ter uma medida protetiva aqui no Estado de Santa Catarina, nós temos no Badesc um programa chamado Fungetour, e o meu pedido é que a gente tenha um fundo de aval disponível para esses pequenos negócios, que ele tenha uma burocracia reduzida, que ele possa, de fato, ser acessível às empresas que hoje precisam, desesperadamente, de uma alternativa econômica para manter os seus negócios de pé. Eu sugiro que a gente defenda um programa cujo tempo de carência seja maior, no mínimo de 12 meses, com um prazo mais alargado para a liquidação desse crédito, com uma taxa de juros menor e, em definitivo, com um fundo de aval do Estado, para garantizar esse recurso que vai ser concedido a esses pequenos negócios.